Oi, gente! Eu tô aqui, olha, na Praça 15, centro do Rio de Janeiro, pra te contar a história do casamento de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Foi um casamento com muita traição, com muitas confusões e até com a morte da própria Leopoldina. Leopoldina teve uma importância enorme pro nosso país, então, depois da vinheta, eu vou te contar tudo sobre esse casamento. Em Viena, capital da Áustria, rolou uma super festa de parar o mundo inteiro. Era pra comemorar o casamento de Dona Leopoldina e Dom Pedro I. O futuro imperador não estava presente, era maio de 1817, e o casamento foi feito por procuração. Aqui no Brasil, esse festejo, o festejo da União, rolou aqui. Nessa igreja, em novembro de 1817, Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Você tá vendo alguns detalhes da igreja? E o Palácio da Quinta da Boa Vista, que foi o lugar escolhido pra receber os convidados. Você também tá aí acompanhando algumas imagens da Quinta, né? Como eu disse, a Leopoldina não teve vida fácil aqui no Brasil. Ela teve que conviver com a ira da sogra, Carlota Joaquina, com a personalidade bipolar do marido, ora violento, ora amoroso, com as traições de Pedro I e, claro, com os problemas políticos. Com a família real, a Leopoldina tinha uma boa relação com Dom João VI, inclusive uma estátua ali na frente dele, mas com Carlota havia um olhar cruzado. Impressionava o mau humor da sogra. Eu tô passando aqui mais pra direita, aqui pra minha esquerda tem o lugar de chegada da família real, né? As traições de Dom Pedro I chocavam a sociedade, né? Inclusive, isso acabou causando uma perda de popularidade. Ele se relacionou com uma dançarina francesa, Noemi Thiers, que saiu grávida do Rio de Janeiro pro Recife. Se relacionou com mulheres de políticos e, claro, com as irmãs Baronesa de Sorocaba e Marquesa de Santos. Com a Marquesa de Santos foi humilhante demais, porque todo mundo sabia, enfim, todo mundo sabia, né? Eu tô passando aqui pelo Paço Imperial, olha só, você deve estar reconhecendo essas janelas. Em 1820 explode a Revolução do Porto. Portugal foi mexido, né? Grupos queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Então a família real, Leacidão João VI e Carlota Joaquina, voltaram pra terrinha. E Dom Pedro I se tornou regente. Os conflitos entre Portugal e Brasil se acentuaram, se acentuaram muito. E Leopoldina foi fundamental para a nossa independência, articulando, inclusive com os pais dela, o apoio nessa ruptura entre Brasil e Portugal. O famoso dia do fico, onde Dom Pedro I vai a uma janela dessa e fala que vai ficar no Brasil. Você tá vendo aí o quadro, né? Tem o berro da independência. Essas ações foram muito ajudadas pela Leopoldina. As fitas verdes representando um símbolo da independência foi ação dela. Mulher importantíssima para a ciência do Brasil. Ela trouxe um timaço de craques em botânica. Era muito culta. Sabia da importância do conhecimento no desenvolvimento de um país, né? E do reconhecimento no exterior. Boa parte do acervo destruído no incêndio do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, onde foi comemorado o casamento deles, né? Foi conquistado por ela. O casamento dos dois durou até 1826, quando ela faleceu. O motivo da morte dela é uma incógnita até hoje. Sabe-se que ela sofreu agressões, teve problemas com a gravidez e morreu em consequência disso. Há vertentes históricas que defendem que Dom Pedro I agrediu a esposa e, antes de morrer, convalhecendo, ela convalhecendo, ainda teve que encarar a Marquesa de Santos. Dona Leopoldina e Dom Pedro I estão enterrados no Monumento à Independência do Brasil, que fica em São Paulo, no lugar onde foi proclamada a independência do nosso país. Com a câmera já caindo aqui, eu me despeço. Tchau, tchau. Tchau.